Oi, paz e bem a todos! Como sempre, quero desejar que quando você estiver assistindo, visualizando esse vídeo, você esteja gozando de plena saúde, com muito amor, muita alegria, muita paz, muita esperança e muita fé no coração. E que sua vida esteja fluindo muito bem, com muita prosperidade. Você, seus familiares, seus amigos. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe. E hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. Perseverança. E antes de continuarmos, eu quero pedir a você, que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva. Venha fazer parte do nosso time. Esse canal é um canal de formação, de evangelização e de informação. É um projeto que não é só meu, é nosso. Então é muito importante que você venha fazer parte do nosso time, que você venha participar desse projeto, dessa missão. Muito bem, vou dar dois segundinhos para você só clicar aí no inscrever-se. Só com esse simples gesto, você estará inscrito no nosso canal. E se você quiser receber os nossos outros vídeos, é só clicar aí no sininho da notificação. E cada vez que nós postarmos um novo vídeo, você automaticamente será notificado. Muito obrigado pela sua inscrição. Obrigado a todos que já estão inscritos. Esse canal existe por causa de vocês. Muito grato mesmo. Muito bem, todos nós temos um pequeno defeito, alguns de nós, a grande maioria, que é a questão de desistirmos muito facilmente diante de tarefas difíceis, diante de missões difíceis, diante de alguma coisa que a gente tem que fazer para conseguir um objetivo e aquilo ali se torna uma tarefa muito árdua, muito difícil, né? Então, muitas vezes a gente abandona aquilo ali e não temos a perseverança e a persistência necessária para chegar até o final, para conseguir o nosso objetivo ou para realizar o nosso sonho. Eu quero contar a vocês, então, a história de um garoto. Um garoto que sempre, quando enfrentava alguma coisa com um pouquinho mais de dificuldade, desistia. Achava aquilo muito difícil, parava e não prosseguia mais. Um dia o pai dele o chamou e lhe entregou uma tábua bastante larga e grossa e disse assim, filho, eu quero que você corte esta tábua, mas você vai ter que cortá-la com este canivete. Ah, quando o garoto vê aquele canivete com uma tábua grossa lá, mas pai, isso é muito difícil, é impossível. Não, vamos fazer assim. Cada dia, quando você chegar da escola, que você tomar o seu banho, almoçar, descansar um pouquinho, antes de começar a estudar, você vai pegar este canivete e fazer um risco na tábua. A cada dia você vai passando aquele canivete no mesmo risco. E assim o menino fez. Pegou, né, com certa dificuldade, pegou o canivete, deu o primeiro risco na tábua. No outro dia, um risco por cima daquele que já estava. No terceiro dia, outro risco. E foram se passando os dias, passando as semanas, então aquilo ali virou um hábito. O garoto chegava da escola, tomava seu banho, almoçava, descansava um pouquinho e antes de começar a fazer os deveres escolares, ia lá, pegava a tábua e o canivete e dava um risco em cima daquele primeiro risco. As semanas foram passando e a curiosidade dele aumentando, até que um belo dia já não havia mais o risco, já era um suco, um suco na tábua. E ele, seu menor esforço, pegou o canivete, passou e abriu, cortou a tábua. Aí quando o pai dele chegou à noite, pai, pai, consegui, cortei a tábua. Filho, aprendeu a lição? Você precisa acreditar. Precisa acreditar que o seu objetivo, precisa acreditar que o seu sonho é possível. Mesmo que pareça muito difícil, você não se preocupe de querer fazer a tarefa logo no primeiro dia ou tudo de uma vez. Não! Vá fazendo aos poucos. A cada dia, faça um pedacinho. A cada dia, passe o canivete na tábua. E de repente, quando você menos esperar, o seu objetivo estará alcançado. Assim somos nós. Nós precisamos aprender a fazer o suco na tábua com o canivete. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós nos propomos a fazer, todos os nossos objetivos, todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente almeja alcançar, nós podemos conseguir. Basta que a cada dia você vá acrescentando um tijolo ao seu sonho. Você vá fazendo alguma coisa direcionada para aquele seu sonho. Por exemplo, se você tem, você que é jovem, tem o sonho, o objetivo de passar, por exemplo, no vestibular ou no Enem, o que você precisa fazer? Todos os dias estudar um pouquinho. Todos os dias dedicar uma hora, duas horas para estudar as matérias que caem naquele vestibular, no Enem, ou se você quer fazer um concurso. Se você tem o objetivo de juntar um dinheiro para adquirir um imóvel, um carro, um bem, o que você precisa fazer? Cada mês, cada dia, você economizar alguma coisa e ir guardando aquele dinheiro, colocar na poupança. Quando você menos espera, você tem o dinheiro suficiente para fazer o que você quer. E assim, gente, é para tudo. É preciso que a gente tenha persistência, perseverança. Não devemos desistir. Não devemos deixar o nosso sonho de lado diante do primeiro obstáculo. Não! Se o obstáculo é muito grande, vamos aos pouquinhos afastando. Encontramos o meio. Se não der para ir por cima, vá por baixo. Se não der para ir por baixo, vá pela direita. Se não der para ir pela direita, vá pela esquerda. Se tiver tudo tapado, vá aos poucos cavando lá a passagem. Então, para você que tem objetivos, para você que tem planos, para você que almeja grandes coisas na sua vida, não desista. Persevere, persista. Basta que a cada dia você vá fazendo alguma coisa, alguma ação direcionada para aquele objetivo. Isso se chama perseverança, persistência. Não desista nunca! Seja perseverante, seja persistente. E cada vez que você pensar em desistir diante de alguma dificuldade, eu quero pedir que você lembre dessa história. A história do garotinho que cortou a tábua com o canivete. Porque todos os dias ele passava um risco naquela tábua. Espero que você continue perseverando, que você persista e nunca desista para alcançar os seus objetivos, para alcançar os seus sonhos. Grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe com as pessoas do seu convívio, as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchauzão!